Olha só gente, aqui no interior paulista mais de 2.200 carteiras de trabalho estão esquecidas no Ministério do Trabalho. O documento é essencial para registrar quem arruma um emprego, principalmente agora que está cada vez mais difícil continuar empregado. E quando tem uma oportunidade, está com a carteira em mão, gente, é fundamental para garantir a vaga. Um documento importante, mas muitas vezes esquecido pelo trabalhador. No interior paulista, somando as cidades de Aracatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, mais de 2.200 carteiras de trabalho foram parar no Ministério do Trabalho depois de serem perdidas pelos donos. Descuido comum entre os brasileiros. Sabe onde está a sua carteira de trabalho? Deve estar em algum lugar, naquelas gavetas, sabe aquelas gavetas assim? Deve estar em algum lugar, mas tenho certeza que está comigo. Perdi minha carteira. E não sei como que eu perdi. Eu sei que quando eu procurei, eu não achei. Só no Ministério do Trabalho de Aracatuba, existem aproximadamente 70 carteiras que foram perdidas e que agora precisam ser encaminhadas aos donos. E olha que tem documento que está aqui há mais de 3 anos. Por telefone ou via carta, os esquecidinhos são chamados para buscar as carteiras. Jefferson é um deles. Ele só sentiu falta ao conseguir uma oportunidade de trabalho 3 meses depois da perda. Em tempos difíceis de desemprego crescente, a preocupação foi redobrada para recuperar logo o documento. Só fui saber onde eu perdi só depois que eu fui atrás do meu serviço. Meu patrão ia me registrar. Foi minha primeira oportunidade de registro assim mesmo, por causa que eu nunca tinha registrado, meu sonho era esse. Quando eu perdi minha carteira, eu fiquei desesperado, por causa que eu tinha medo de perder a oportunidade. Fiquei desesperado. Tive que correr contra o tempo para eu ir atrás das minhas coisinhas. A carteira está ali anotada a todos os empregos dele, a experiência profissional. Então é muito importante ele ter essa carteira em mãos na busca do emprego. Aliás, para ele ser registrado, ele tem que ter a carteira em mãos. Muito importante. E além do mais, para dar entrada em outros benefícios, como o fundo de garantia, previdência. Ele vai depender dessa carteira de trabalho. Para quem perdeu a carteira e não encontrou no Ministério do Trabalho, a orientação é fazer uma nova via. Ele vai ter que fazer um boletim de ocorrência, procurar o Ministério do Trabalho ou o poupa-tempo. Levar esse boletim de ocorrência, uma foto 3x4, um documento e um comprovante de residência.